Olá, bom dia! Micro e pequenas empresas representam 99% dos negócios brasileiros e geram mais da metade dos empregos no país. PIX, o novo sistema de pagamentos do Banco Central, registra mais de 3 milhões e meio de chaves digitais no primeiro dia de cadastro. E veja também, começam hoje as inscrições para 50 mil vagas remanescentes do FIES. Hoje é terça-feira, dia 6 de outubro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Mais de 3 milhões e meio de chaves digitais do PIX foram feitas no primeiro dia de cadastro. A nova ferramenta de pagamentos instantâneos e transferências do Banco Central entra em operação no dia 16 de novembro. Com ela, será possível pagar contas, transferir ou receber dinheiro a qualquer hora de forma mais rápida e sem custo para pessoas físicas. O sistema do Banco Central foi desenhado para facilitar e diminuir os custos das transações financeiras. Diferentemente do DOC e do TED, o PIX não terá custo para pessoas físicas. O novo serviço estará disponível a partir do dia 16 de novembro. Com essa medida, a gente amplia o acesso, a gente traz também igualdade de condições com outros meios de pagamento existentes e a gente potencializa o uso dessa novidade. Na hora de transferir ou receber dinheiro, o usuário não vai precisar informar os dados bancários, como número de agência e conta. A identificação será feita pelas chaves de acesso. Essa pessoa vai ligar uma determinada informação, seja telefone celular, seja CPF, enfim, qualquer das chaves elegíveis, ela vai ligar uma dessas chaves, um desses apelidos, às suas informações de conta. O cadastro é feito no próprio banco, seja no aplicativo para celular ou no caixa eletrônico, por exemplo. Os cuidados com o uso do PIX são os mesmos que o cidadão precisa ter com o cartão do banco. O celular virou uma ferramenta, virou uma agência bancária, na verdade. O que eu aconselho é que as pessoas passem a ter cuidados com o seu celular. O PIX promete revolucionar a maneira como o cidadão paga contas, transfere e recebe recursos. E pode até diminuir a circulação de dinheiro em espécie no país. Com o novo sistema, as transações vão poder ser feitas a qualquer hora do dia ou da noite e em qualquer dia da semana. E o dinheiro estará disponível na conta do destinatário até 10 segundos depois que a transação for autorizada pelo celular, por exemplo. Sem dúvida nenhuma, o PIX é o primeiro passo desse arranjo de pagamentos instantâneos, talvez para uma nova era dos meios de pagamento. De acordo com o Banco Central, mais de 650 instituições já estão aptas a oferecer o PIX e podem fazer o registro antecipado das chaves. Outras informações sobre como cadastrar a chave digital, basta acessar o site do Banco Central em bcb.gov.br. As micro e pequenas empresas representam hoje 99% dos negócios brasileiros. São responsáveis por 55% dos empregos gerados no país e têm participação de 30% do PIB. E para sobreviver à crise causada pela pandemia, muitos proprietários recorreram a medidas de socorro oferecidas pelo governo federal. São 17 milhões de pequenos negócios em diversos setores. As micro e pequenas empresas compõem quase 30% do PIB nacional, a soma de todos os bens produzidos no país. Esses empreendedores que são a força motriz deste país. É sempre importante lembrar que a gente está falando de 98, quase 99% de todos os CNPJs nesse Brasil. A força dessa massa de trabalho e produção de riqueza precisou de um reforço desde que a pandemia do coronavírus foi decretada em março. Para não paralisar as atividades econômicas, foi lançado o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Pronamp. Rodrigo do Nascimento é dono de uma padaria no Distrito Federal há 11 anos. Com as vendas caindo mais de 50%, ele precisou pegar um crédito de R$ 100 mil pelo Pronamp. Usou dinheiro para pagar funcionários e despesas fixas. Graças ao Pronamp conseguimos passar por essa fase crítica e estamos muito confiantes para esses últimos meses agora, para que o mercado consiga dar uma melhorada. E a participação das pequenas empresas no PIB pode aumentar para 40% se depender do esforço do SEBRAE. A gente podendo fazer isso através do emprego, da produtividade, do treinamento, da capacitação financeira, através do crédito tão necessário para o micro e pequena empresa desenvolver, nós esperamos chegar nesses 40% do PIB, que fará com que o Brasil cresça 4% ao ano de crescimento sustentável. E o Fundo Monetário Internacional melhorou as perspectivas para a economia brasileira este ano. De 9,1%, a previsão agora é de que a redução do Produto Interno Bruto em 2020 seja de 5,8%. Essa nova previsão do FMI está próxima à avaliação do mercado, divulgada também nesta segunda-feira pelo Banco Central. A pesquisa aponta a redução de 5,02% do PIB este ano. O assunto agora é educação. Começam hoje as inscrições para vagas remanescentes do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Vamos ao Rio de Janeiro, o Maurício de Almeida tem todos os detalhes para a gente. Maurício, bom dia. São 50 mil vagas, não é isso? Bom dia, Renata. É isso mesmo, são 50 mil vagas remanescentes do FIES, que vão ser abertas daqui a pouquinho, a partir das 10 horas da manhã. As vagas remanescentes são aquelas que não foram preenchidas nos processos seletivos regulares deste ano. De hoje até quinta-feira serão oferecidas vagas somente para os cursos considerados prioritários, como os da área de Saúde, Engenharia e Ciência da Computação. Para se inscrever, é necessário ter participado do Enem a partir de 2010 e ter obtido no mínimo 450 pontos na média das cinco provas e não ter zerado a redação. Ainda é necessário ter renda mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa da família. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela página do FIES na internet. Os candidatos não matriculados em uma instituição de ensino superior podem se inscrever até o dia 13 de outubro. Já os matriculados terão prazo até 13 de novembro. O critério de seleção é de acordo com a ordem de inscrição. Renata. Obrigada, Maurício, pelas suas informações. O Departamento Penitenciário Nacional está autorizado a contratar até 107 profissionais temporários. De acordo com o Diário Oficial da União, eles vão trabalhar na construção, reforma e ampliação de penitenciárias. A contratação será feita por processo seletivo simplificado e o edital deve ser publicado em até seis meses. O presidente Jair Bolsonaro esteve ontem em São Paulo, onde passou por avaliação médica. Vamos agora ao Palácio do Planalto. A repórter Luana Karen está lá e traz ao vivo pra gente as informações. Luana, bom dia. Olá, Renata. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. Pois é, ontem à tarde o presidente Jair Bolsonaro passou por uma avaliação médica no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Há cerca de dez dias, o presidente fez uma cirurgia para retirada de cálculos renais. Segundo o boletim médico divulgado ontem à tarde pelo Albert Einstein, o presidente Bolsonaro está assintomático e em excelentes condições clínicas. A ultrassonografia que ele fez ontem mostrou o completo esvaziamento da bexiga e a ausência de cálculos renais. O presidente já está em Brasília e cumpre a agenda hoje aqui no Palácio do Planalto. Pela manhã, ele se reúne com os ministros da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e da Educação, Milton Ribeiro. Na parte da tarde, o presidente Bolsonaro recebe o governador do Acre, Gladysson Camelli, e também se reúne com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Renata, voltamos com você. Muito obrigada, Luana, pelas suas informações. O Brasil tem quase 4,3 milhões de pessoas recuperadas da Covid-19. Em relação aos óbitos, são 146.675 mortes por coronavírus. O Ministério da Saúde já enviou mais de R$ 177 bilhões aos estados e municípios para o financiamento de ações e serviços públicos de saúde, sendo R$ 44 bilhões voltados exclusivamente para combate ao coronavírus. A vacina BCG, que é aplicada em recém-nascidos para prevenir formas graves de tuberculose, está sendo estudada também para a prevenção da Covid-19. No Rio de Janeiro, a vacina será aplicada em mil profissionais de saúde que vão passar por monitoramento para coleta de dados. A pesquisa conta com investimentos de um milhão de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Estudos já existentes mostram que a BCG, obrigatória no Brasil desde 1976, é eficiente contra outras infecções respiratórias. Agora, os pesquisadores querem saber se a vacina pode evitar as formas graves da Covid-19. A revacinação, ela daria um novo estímulo, uma nova carga, digamos assim, de estimulação para esse sistema imune, para essa imunidade inata, de forma que ela se tornasse mais eficiente para a resposta a outros desafios, como, por exemplo, o vírus Sarkov-2. Mil profissionais da saúde serão recrutados e receberão uma nova dose da BCG. Eles serão monitorados por até um ano. A ideia não é substituir a vacina contra o coronavírus, e sim aumentar a imunidade dos pacientes. Ressaltou a importância da ciência. Segundo, que ressaltou a importância da união, para que a gente trabalhe junto, para conseguir resolver esse problema. Também foi inaugurado um laboratório de campanha na UFRJ, com capacidade de realizar 300 testes por dia do tipo PCR. Ao todo, o país terá 13 laboratórios de campanha, que contaram com investimentos de 35 milhões de reais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Pela primeira vez, o Ministério da Saúde organiza e transporta bolsas de sangue de um estado para o outro, para evitar colapso nos estoques do país. Com a pandemia, muita gente deixou de doar, mas os hemocentros já estão preparados, esperando os doadores. A pandemia da Covid-19 trouxe impactos também para os estoques de sangue dos hemocentros do país. Dificuldades de locomoção e pessoas infectadas pelo vírus são apenas alguns dos problemas que fizeram com que menos pessoas doassem sangue. Mas esse não é o caso de Lucas, doador desde os 18 anos. O gesto mais bonito que o ser humano pode ter é ajudar o próximo. Passei a doar sangue e incentivar os outros também. Menos de 2% da população brasileira doa sangue. E desde março, quando foi decretada a pandemia do coronavírus, esse número diminuiu entre 15% e 20%, dependendo da região. Mas pacientes com outras doenças continuam precisando de transfusão. Por isso, é importante continuar doando. O Ministério da Saúde tem monitorado os estoques dos bancos de sangue desde o início do ano. Pela primeira vez, fez o transporte de bolsas de sangue pelo país, ajudando estados em situação mais crítica. Isso é um fato histórico, nunca foi feito no país. Só no ano de 2020, nós da coordenação do Ministério da Saúde, fizemos a mobilização de aproximadamente 1.600 bolsas de sangue por todas as regiões do país, de janeiro até setembro desse ano. Para tranquilizar futuros doadores e os frequentes também, os hemocentros adotaram medidas sanitárias e de distanciamento por causa do coronavírus. Além disso, todos os atendimentos são agendados para evitar aglomeração. É importante que o voluntário informe se tem sintomas da Covid-19. Se foi contaminado, precisa esperar 30 dias antes de voltar a doar. E tem quem nunca doou sangue, mas se sentiu incentivado com os apelos para reabastecimento dos estoques. A Karine faz parte dos 38% dos brasileiros que doam sangue pela primeira vez. Não dói. É bom você estar fazendo bem, estar ajudando outra pessoa. A gente fica por aqui. Um ótimo dia para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho